O raio! Hã? O raio! É o pé ali! É o pé ali! O raio! É o pé ali! Cuico! Ve mei!' Ote... Ve mei! Ilכש! Ve meinger! Ve meinger! Ok! Ve meinger! Ve meinger! No chapa No peito trago Puto isho no chapa Puto Puto in SI em lia righr Hang- cash Vai 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 E aí E aí E aí E aí E aí Oh 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 Ah 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 Vai vir aqui no braço Up Um braço Mas aí, uma liga não mudou Uma liga não mudou Come on Come on Come on Come on E aí E aí O comem! Ele não colocou an��릴게요 Ele não deu para onde Lateran Esse é o próximo E ναינemos Um lado da leste, aqui eu estou. Come here. Come, come right. O primeiro, o primeiro que eu estou aqui é 1. Come here. I said come, 2. Come here. Come here. Toda a frente, o primeiro jeito. Come here. 1. Come here. Come here. Come here ! Come here ! Terno, Jesus. Touch it! Touch it ! Come and touch it ! Come and touch it ! Come here ! Come here ! Nemo, Jesus. Como eu estou falando. E aí Ah 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 Sia, isso vai A minha nossa vida A minha nossa vida A minha vida é a minha vida A minha vida é a minha vida E a minha vida Eu vou deixar Com a minha Obrigado. 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 Obrigado.